Fala Marcinho! Não faz isso não Marcinho não Essa não, essa não Essa não, Grigão? Essa não Essa não? Essa não Um dia você diz pra mim Que me ama e me adora Que não se peça por ninguém lá fora Por armação, pressão Na cabeça de quem um dia Paguei da chorão de você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem Pode crer que o amor Amor maior que tudo Vamos cantar, sente-se Essa é a pegada Roda a missão Gente, Chabiel Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu sou com você Sou de ninguém Sou do seu bem Bom dia Você diz pra mim Que me ama e me adora Que não se peça por ninguém lá fora Por armação, pressão Por armação, pressão A cabeça de quem um dia Paguei da chorão de você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem Pensa bem, pode crer O amor é maior que tudo Do que eu e você Você e eu sem abuso Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Se eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Tanta gente no veneno do mundo E quem a gente escolhe Não é feliz aqui Senta aqui, pensa bem Pode crer O amor é maior que tudo Do que eu e você Oh, mas a amor Vamos cantar, vem Sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você, sou de ninguém, eu sou o seu bem. Sem abuso, sem abuso, sem abuso, se eu tô com você, sou de ninguém, eu sou o seu bem.